Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais um mês. Vamos iniciar o mês de dezembro, o último mês do ano 2021. Vamos pedir a Deus e agradecer a Deus por tudo e pedir a Deus que esse mês seja de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Que Deus abençoe todos nós e que Deus venha nos dar a paz, nos dar a saúde e abençoar para que nós possamos alcançar 2022 e que 2022 seja de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Vamos agradecer a Deus por tudo e eu convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46, na página 113 e 114 da Bíblia. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois as irmãs de Lázaro diziam a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo? Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado de Dimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistou com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-o a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde os sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram, os judeus vê-lhe quanto o amavam, mas algum objetário não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirais a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estiver morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou, Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizaram. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.